Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E hoje como vocês já perceberam aí mano, eu estou aqui com esse Gol galera, esse Volkswagen Gol GTI aí né mano Ele é do ano de 89 galera, o Golzinho está bem top aí ó, como vocês podem ver com essas rodinhas Tem um aerofólio aqui baixinho galera e mano, ele está com os defeitos na pintura ó, igual aqui no teto do carro, entendeu? E no capô dele aqui também Na frente também tem uns arranhãozinhos assim do lado aqui, mas a gente vai estar resolvendo isso hoje galera Desde já eu já conto com o like de vocês aí para estar fortalecendo o canal mano Você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo e se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, beleza? Vamos devagar aqui mano Esse lugar aqui a gente está na doca galera, aqui ó Tem o navio cargueiro, está ali É por aqui, não é? Beleza, é por aqui que sai galera Navio cargueiro ali ó, eu nunca andei de barco, alguma coisa assim não mano Eu tenho medo de desafundar É a mesma coisa com o avião, tenho medo de cair O dono desse Gol galera, ele trabalha aqui né, entendeu? Ele é caminhoneiro mano Eita, eu acho que eu tinha que passar aqui né Aqui ó Ele é caminhoneiro galera E trabalha aqui nessas docas, entendeu? Ele, eles usam aqueles Como que eu vou dizer mano? Aqueles guinchos grandões lá E aí tuzão, abre aí para a gente aí Beleza? Eles usam aqueles guinchos grandões lá galera Para estar colocando os containers na traseira dos caminhões mano E eles levam os containers que chegam aí pelos Pelos navios né Aos seus destinos galera Entendeu? É um trabalho bem top, trabalho de caminhoneiro aí Só que para mim, sei lá, não me agrada não mano Não sei, só não agrada galera Só não agrada, entendeu? E mano, ele pediu para mim estar dando uma mexida galera Ele me ligou né Tinha um cartãozinho da empresa Ele falou Perguntei como que ele conheceu a oficina Ele falou Ah, eu vi seu cartãozinho cara De uma vez um colega meu me indicou Com você e me passou seu cartão Aí eu te liguei Peraí galera, já pegamos o sinal vermelho mano Vamos aguardar esse semáforo abrir aí Para a gente estar continuando Aí galera, tranquilidade aqui mano O sinal já abriu para a gente Então vamos prosseguir Ele galera Opa, o buracão aqui mano Ele pegou meu cartãozinho mano E me ligou galera Para mim está vindo dar uma mexida Eita o buraco, ó O que é isso aí cara Alarme, ó O alarme do carro ali disparou Cara, tem buraco demais nessa rua mano Ó Você só sente Nossa senhora Olha que isso é uma cratera maluco Nossa, já caímos dentro de outro Tá louco Não dá para andar nessa rua não Tem que ir muito devagar Ainda mais eu estou com o carro dos outros Ele está querendo galera Que a gente dá uma mexida no carro Ele falou que O sonho dele cara Era pintar o carro Entendeu? Só que até hoje mano Ele não achou uma oficina de confiança Olha o sinal amarelo Fechou agora mano Essa rua não dá para andar rápido não cara É muito buraco Tá louco Muito buraco mesmo O sonho dele galera É pintar o carro dele de preto né mano Aí ele não tinha achado Nenhuma oficina de confiança né Que mexe com pinturas assim de carro Ele falou que Pinturas metálicas né mano Pinturas metálicas Porque tem umas oficinas aqui na cidade Isso ele que me disse galera Que até se ofereceram Entendeu? É Para ele fazer o teste Do serviço dele e tal Só que muita gente não gostou Porque a tinta deles lá Parece que eles misturam com água Alguma coisa assim Mas Claro que tem que colocar um pouquinho galera Para a tinta não ficar muito ralo Mas não é água Cara Não é água Porque Mesmo a tinta sendo metálica A tinta óleo Não vai misturar com água né E aí tia zona Eles tem que misturar com querosene Cara É Querosene mesmo se eu não me engano É isso mesmo Porque eu uso querosene Para misturar Para a tinta não ficar muito grossa Entendeu galera? Aí ele me disse assim Que o colega dele me indicou né Eu acho que é Matheus O nome do colega dele Já deve ter Mexido em algum veículo Lá na oficina E eu não estou lembrado Eu gostaria de agradecer aí O Matheus né Por ter me indicado Mas depois eu agradeço ele Eu vou pegar o número do Matheus direitinho Falar com ele Que da próxima vez Vou dar até um desconto para ele Quando ele for lá Olha o cara parou aí cara No meio do caminho Só para atrapalhar a gente Aí Ele falou que vai fazer o teste né Ele Muita gente está recomendando Falando que gosta Que gostou do meu serviço e tal Aí ele resolveu Pintar o carro comigo mano Por isso que eu fiquei Bem feliz né galera Falando que sim Essa divulgação aí Boca a boca Galera A pessoa falando Ah você chega no seu habito E fala Ah fulano de tal O serviço dele é bom O ciclano Chega no ciclano O serviço dele é bom Aí a galera curte galera Ele me deu um dinheiro Eita mano Mais um sinal fechado Tá osso cara Tá osso Ah os caras ali estão parados Eu vou avançar esse sinal hein galera Vou avançar mano Pode ser que ele atrás Tem uma delegacia de polícia Mas está de boa Ele me deu um dinheiro mano Para mim está passando aqui Aqui no posto de gasolina Ele está completando o tanque Ali ó Está pouco para mais Pouco acima aí da metade Eu vou completar o tanque aqui mano Para a gente não ter problema Beleza Esperar o tanque completar aí Desligamos o veículo e tal Aí beleza mano Agora a gente já pode seguir viagem Eu podia passar por cima né Que aí eu já caia direto na rodovia Vou subir aqui galera Que aí eu já caio direto na rodovia ali Depois pego a BR lá mais para baixo Entendeu Vamos embora Opa Nossa buracão aqui Essas ruas cheias de emendas mano Parece que Ficaram emendando os buracos aí É foda Vamos tisão do carro feio Vou virar aqui agora Estou andando devagar galera Por causa dos buracos mano Aqui ó Porque o carrinho dele anda O carrinho dele tem turbo O sinal está verde aí para a gente Aí agora Eita mano Achei que a gente já ia cair na BR Me enganei hein galera Me enganei feio aqui ó Mas é bom que a gente deu uma volta aqui A direita a gente pode virar Ah tá Entendi Estou lembrando desse lugar aqui ó Agora a gente pega a primeira direita ali galera Primeira ou a segunda direita E já vai sair na BR mano Na rodovia quero dizer Para depois pegar a BR Aqui vamos devagarzinho ó Que aqui não Essa rua aqui também Não é lá grandes coisas não Opa Pegamos um sinal aberto aí Que sorte hein Que sorte maluco Galera Semana que vem mano Eu entro de férias Entendeu Vou ter que contratar alguém aí Para ficar na oficina lá Com o João Marcos Vou resolver Não vou tirar uma férias de um mês Por aí não Mas pelo menos umas duas semanas cara Entendeu Uns 15 dias 14 dias aí Para mim estar descansando Nem vi esse carro mano Cara doidão Está vendo que eu estou entrando E veio assim mesmo Porque eu estou muito cansado galera Estou trabalhando demais cara Eu já falei com meus primos já Liguei para eles esses dias Porque eu vou chamar eles Para a gente estar dando um rolé cara Eles meus amigos Para a gente estar indo Curtir uma cachoeira Alguma coisa assim Entendeu Já dei ideia neles Vou trocar o para-choque do golfe Já está tudo comprado já Para mim está trocando E a gente está indo curtir uma cachoeira Dar um rolê de bike Fazer uma trilhazinha aí Divertir um pouco né mano Fazer um churrasquinho Porque Só trabalhar Só trabalhar mano Trabalhar demais mata Tá Claro que não mata né galera Faz bem trabalhar Mas tem que ter um descanso Tem que ter um lazer Mas vamos de boa né cara Vamos aí Já estamos aqui Eu vou pegar aquela rua de terra ali cara Acho que o carro dele está de boa para isso Ele falou que a gente ia fazer Aproveitar e fazer uma revisão Do carro todo Entendeu Para ver se está tudo ok Que aí mano Aí está tranquilo Eu vou entregar esse carro ele galera Semana que vem Entendeu Vou entregar esse carro ele Semana que vem Porque hoje é sexta-feira cara Hoje é sexta-feira Eita aqui que dá trabalho Ó Vambora Vambora Aí Aqui nessa estrada de terra Eu tenho que ir mais devagar Ó Que o carro balança tudo Vou entregar Esse carro ele Hoje é sexta-feira Vou entregar ele semana que vem mano Lá para terça-feira Entendeu Porque ele trabalha viajando Ele não entrega Ele Esses containers Não tem várias peças Dentro desses containers né Peças Outras coisas Diversas coisas que vem Nesses navios cargueiros mano E ele leva para outra cidade Também né mano Caminhoneiro você sabe como é Demora cara Fica muito tempo fora de casa E tal Aí ele falou que só chega em casa Segunda-feira Aí ele falou que na terça Eu posso ir lá Levar o carro para ele Já me passou o número dele aqui e tal Já salvei Olha aí ó Ó Ó o perigo Ó o perigo Vamos devagar aqui mano Essa estrada está cheia de buraco Opa 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 Nossa esses animais Pelo amor de Deus mano Ali mais dois parados ó Quer ver eles correrem Oi Nossa senhora Estou falando com vocês galera Tem que ficar esperto mano Ali ó Ali já tem mais uma vaca solta aqui cara Ó O povo brinca demais mano O povo brinca muito Mas estamos chegando aqui já O João Marco já está aqui na Na oficina Vou contratar um cara aí pelo menos Só essas duas semanas Entendeu Que eu vou ficar fora Para estar ajudando o João aqui na oficina A chave vai ficar com ele e tal E eu vou ter que comprar uma moto galera Vou ver se eu compro uma moto E colocar um bagageiro nela né Aqueles baús que ficam na parte de trás da moto Porque o João Como ele vai ficar sozinho ele Vai precisar ir na cidade Comprar peças e tal Aí a moto vai ajudar pra caramba Para ele trazer as peças Peças As outras peças grandes No caso assim Ele dá um jeito do cara entregar Eita Nossa nem vi esse carro mano Que susto Aí beleza Agora a gente pode ir Já chegamos aqui Bom dia Cachacês Aí chegamos Aí Agora é só colocar o carro aqui de boa Ó É diferente tá galera Você tá acostumado ao conforto do Golf Né Um carro novo Igual o meu lá sim Depois entrar num carro desse aqui mais antigo Não tô dizendo que o carro do cara tá velho galera Ele tá ultrapassado né Mas tá bem conservado Aí a gente vai tá realizando a pintura dele aqui Vai fazer a revisão né galera E tudo mais Pra ver se tá faltando alguma coisa Se tem alguma coisa de Com defeito e tal E quando a gente terminar Eu volto Beleza galera Voltei aqui galera Mano E se liga Como que ficou O goleta galera Deixa eu fechar a porta aqui Olha Pintei galera A parte de cima de preto Eu dei essa ideia pra ele entendeu Primeiro eu fiz isso E mandei foto pra ele Pra ver se ele ia gostar Aí ele falou Não tá show de bola Aí então a gente vai deixar Olha pra você ver galera Agora são é Nove e trinta e quatro Mano Nove e trinta e quatro da noite né E Hoje é segunda-feira Então quer dizer que amanhã É dia de entregar o goleta galera Nós demoramos um pouquinho Entendeu Atrasamos Porque nós tivemos que desmontar Galera Tirar a porta Tirar o capô A porta aqui do porta A tampa aqui do porta-malas E tal Pra tá realizando um serviço aí Bem feitinho Entendeu E ele estava com essas rodas aqui galera Ó Na parte de trás Aí no porta-malas Entendeu E esses pneus novos aí Pra gente tá colocando Só que ele esqueceu de me falar Deixa eu tá Ô João Você pode ir pra casa mano Pode fechar aí E ir pra casa Que eu tô indo embora também E amanhã eu não vou vir não Beleza Depois a gente vê a parada Da moto lá Vamos lá galera Esses pneus aí mano Eles estavam Eles estavam no Porta-malas Entendeu Junto com essas rodas Só que ele esqueceu De me falar lá O que que era pra fazer Aí depois ele me ligou galera E disse que era pra gente Colocar no goleta né E que ele esqueceu De me falar mano Olha o farol alto dele Como é que tá galera A gente trocou as lanternas lá ó As luzes lá do farol Tá Agora tá tudo novinho mano Tudo novinho Bateria nova A gente também trocou A bateria do carro dele galera Agora tá show de bola Vamos passar aqui ó Que aí já é um adianto né Passar nesse atalho aqui Cara Eu cansei mexendo nesse carro Tá galera Dá trabalho Tem que desmontar Montar essas coisas todas Eu gostei muito Foi do painel dele aí mano Ó Essa cor dela Do painel aí ó Laranjado Entendeu Amanhã é dia de ir lá Levar o goleta Então amanhã eu vou Eu não sei que horas né mano O cara vai chegar Hoje De viagem Eu acho que ele já chegou né Ele deve tá cansado Vou ver se eu levo lá amanhã Depois do almoço Cara Que aí não toma muito tempo dele E aí já vai ter descansado E tal Aí vai ficar Vai ser até melhor pra mim mano E amanhã eu vou tirar o dia de folga Eu não vou vir aqui na oficina não Claro Se não aparecer alguma coisa Pra gente fazer né galera De última hora Assim e tal Tem que resolver esse negócio Da moto logo mano Porque eu tô doido Pra curtir uma cachoeira galera Tô doido Pra tirar esse tempinho aí De férias Pra me curtir Aí depois Assim que eu voltar Quem vai entrar de férias Vai ser o João Entendeu Vai ser o João Marcos Que vai entrar de férias aí O cara merece um descanso também né galera Mano Olha a velocidade Que esse cara aqui tá andando Andando a 10km por hora Cara doido Estamos chegando ali em casa Já mano Da oficina ali em casa É dois pulos galera Dois pulos Rapidinho E nós chegamos Ai cara Eu vou ver se eu dou um rolê Na XRE Entendeu O que que tá tendo ali Isso é ótimo Fazer competição O cara fica descendo ali De bike Aí Esse carro é top galera A tração dele aí É dianteira né Do golzinho GTI E aí é bem top cara Eu prefiro traseira né mano Mas mesmo assim Aqui tá top Entendeu Aqui tá top Ou uma tração Nas quatro rodas Aí sim né galera Aí falou minha língua cara Mano Esses dias Deu uns tiroteios aqui ó Pra esses matafora aí Que encheu de polícia cara Aí atrás Diz que Uns malucos Levou um cara Pra matar aí Entendeu E quando eles Menos esperavam mano Chegou mais um pessoal De carro E passou fogo nele Diz que mataram o cara E parece que o cara Que morreu Era policial galera Parece que o cara Que morreu Era policial mano Eita Comi um pouco Do meio-fio ali mano Chegamos aqui Na avenida Buracaiada Ó Começou já ó O carro só treme mano Vou deixar o carro dormir Na calçada galera Porque na minha garagem Não tem espaço Pra ele mano Por causa do Golf E da XRE Entendeu Se fosse na outra casa Tinha espaço Mas não tem Então vamos embora né Já tá tarde Eu tô cansado Não jantei ainda E tô morrendo de fome Cara Qual foi desse maluco Buzinando pra mim ali Cara doidão né Aí galera Chega Ó que carrão mano Carrão hein Chega Olha o buraco Tamanho do buraco Que tem aqui galera Tem que desviar Cara E essa rua aqui É estreita Beleza Eita Pode ir malu Pode passar Deixar eles passarem aí Vai tiozona Vai minha filha Eu tô querendo dar Rê Vai Caramba mano Que mulher sonsa Vambora Dá uma Rézinha aí agora Eita Aí galera Agora sim Eita Freio de mão Aí beleza Desce mais não né Vou virar a roda dele pra lá Caso ele desça né mano Ou não Acho que não desce não Pode deixar assim normal mesmo Beleza galera Já chegamos aqui Agora é só tá deixando O boleto aí Pra gente tá entregando ele amanhã Entendeu Amanhã depois do almoço Nós vamos lá entregar galera E eu cara Tô muito cansado E vou finalizar esse vídeo por aqui galera Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de tá deixando Aquele like aí Pra tá fortalecendo o canal Você que é novo aí mano Tá assistindo pela primeira vez Seja muito bem-vindo E se inscreve aí no canal Pra não perder os próximos vídeos Beleza Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau